Eu Tô Cansado É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Melhor acostumar Eu Tô Desistindo Oficialmente do Amor E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Tô Desistindo Oficialmente do Amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Tô Desistindo Oficialmente do Amor Do Amor Eu Tô Cansado de sempre amar os dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Já que não encontrei Melhor acostumar Eu Tô Desistindo Oficialmente do Amor E agora não volto atrás Quem me amou Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Tô Desistindo Oficialmente do Amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Tô Desistindo Oficialmente do Amor E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Tô Desistindo Oficialmente do Amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Tô Desistindo Oficialmente do Amor 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 Obrigado.